Olá família, bem vindos a mais um vídeo, e no vídeo eu estou trazendo aqui Jurassic World Alive mais uma vez E vamos começar a batalha aqui, já começamos na ação, já vai chegando, esmagando, só dê um like, se inscrevendo no canal E vamos lá, vamos lá, vamos chegar já atacando com tudo esse anquilossauro, haha Boa moleque, mandamos o golpe aqui, não finalizou a gente, estamos no nível 4 do nosso Velociraptor Vamos mandar um ataque junto agora, mais fraco né, eita, substituiu por um manda sujos Boa moleque, deixa eu ver, se eu mandar um ataque ele pode substituir, está pensando Não sei se eu mando, vou mandar um ataque, um salto para finalizar logo, porque o anquilossauro já está fraco, prontinho 1026 de dano cara, foi boa, foi boa, vamos ver o que eles vão mandar agora Velociraptor está bem, não tem um ataque do salto agora, tem que ser um ataque curto Ele está pensando ainda, vamos filhão, quero ver o que você vai mandar Acabou o tempo Sarcosucos ele mandou Vou mandar um ataque curto né, o golpe básico Boa Se ele não finalizar a gente finaliza ele Isso garoto Deixa eu ver se vai dar, vou mandar um salto agora O anquilossauro dele já está bem fraco né, se ele finalizar o sarcosucos já era Isso garoto, vem o anquilossauro agora Não, manjunga cara, é mesmo, pode escolher outro Para mim não levar, não estou a fim de morrer agora não, vou colocar o meu nandassust também aqui Vamos ver o que vai dar Ah, não deu nem, nem Quase não deu dano no meu bicho, vou mandar logo tudo aqui Golpe feroz no mundo assuste Ixi, o Skull protegeu Eita, não posso trocar Ele me bloqueou Vou mandar um ataque, golpe básico né O ataque 500 me finalizou Deixa eu ver o que coloca agora Manjunga Vou colocar o Manjunga O Manjunga está nível 3 também Vou mandar o golpe, defesa curta Um escudo, vamos ver 400, não deu muito dano Vamos ver agora Isso, 141 Não, o Manjunga dele acho que não vai conseguir finalizar o meu de jeito nenhum São no mesmo nível, porém o dele está mais ferido né Que ele começou primeiro Apanhando E o meu está com 700 de HP ainda Não posso trocar E matei Boa garoto, mais uma primeira vitória Vamos para a próxima batalha Vamos lá, escolhe 3 criaturas Vou começar mais uma vez com o meu Velociraptor Tá mais forte né Gosto bastante de jogar com o Velociraptor Ele tá bem forte Eita Sukumai Já vou começar mandando tudo com o Sukumai Vamos cara, ele é bem Ele é bem, o ataque né Boa garoto Tiro bem fraque Você não finalizar Boa, boa Gostei Gostei Só que o dano dele é prolongado Então vai abaixando muito o meu dano No HP com o tempo Então vou atacar logo aqui Boa, finalizei a ele Dando prolongado 98 Ok Tiro, tá bom E o Procéfalo Mas logo tudo Acho que não vai finalizar Mas vai deixar ele com o HP bem baixo Eita, não deu não hein Quase ele nos finalizou Não sei se eu perco um bicho Ou eu troco Vou atacar Finalizou a gente Não tem problema Tá 1 a 1 O que que eu mando agora? Um bom no Doom Não, vou botar o Sarko Sukus agora Mandar o golpe mais forte Ponto fraco Vamos lá Sarko Sukus É com você, cara Eita, nós Esse O Procéfalo tá forte, cara Demais, hein Vou mandar um ataque Normalmente Bicho Já finalizaram o seu bicho Eita, nós Vamos lá Vamos lá Você consegue, cariano Bloqueamos ele De Trocar de bicho Ele não pode trocar de bicho Eita, quase, velho Olha pra isso Eita, velho Ele não pode trocar Então Mas eu posso, né Não sei se eu vou mandar Vou mandar logo tudo aqui Não sei se ele vai me atacar primeiro, né Ah, me atacou primeiro Nossa Deu vacilo Vou com o Igono Don agora, cara Igono Don't Vou mandar um ataque Boa Finalizamos 2x2 Agora tem que ver Agora que vai ser a decisão O que ele vai mandar Hum Eu não sei, hein, cara Dependendo do que ele vai mandar agora Que Ah, Sarko Sukus, hein Não sei Qual tá mais Vou mandar logo O Paralizador Potente Sarko Sukus dele tá muito forte Tá no nível 5 Agora eu dou no nível 2 Mandar um golpe básico Normal Isso, boa Não pode me finalizar Eita O golpe dele me deu bastante dano, cara O que que eu faço agora? Deixa eu ver Tenho que mandar um golpe básico mesmo Não posso mandar outro 3x29 490 Deu, velho De dano no meu bicho Se eu pudesse mandar um golpe Mais forte Mas não posso Eita Se ele finalizar O meu bicho já era Eita Finalizou Mas não tem problema não Vamos pra próxima batalha Tá 1x1, hein Terceira batalha Vamos agora Começar com o que Deixa eu ver É como de costume Eu gosto de começar Com o meu velô, né Vamos Depois vou até melhorar O meu velô Se pedir de vez De metador de geração Boa Já vou começar Atacando com tudo já É uma boa Porque aqui não tem muita defesa Então é melhor atacar logo Pronto Vamos finalizando logo O dele logo Se ele não trocar É claro, né Ah, não Então quando nós finalizamos Ok Um ponto na frente Não dá sujos Mais uma vez Vou tentar mandar tudo Se ele não me finalizar, né Ah, não Eu primeiro Eita, velho Falco custa 50 DHP Se ele não me finalizar Eu finalizo ele Finalizou Ok Não tem problema Vou mandar agora Quem? O Anquilosauro Geração 2 Eu quero soltar mais forte Um pouquinho Vou dar o golpe Mais básico dele Eita, hein Nilçauro Pei Não deu muito Agora é briga de gente grande, cara Vou mandar o golpe Proteção duradoura Vai lá, Anquilo Você consegue, cara Isso Boa Vamos lá Vamos lá Vou mandar o golpe Normal agora É Fiquei mais baixo, hein Meu HP está bem mais baixo Do que o dele Mas não tem problema não Vamos lá Vamos lá Golpe vulnerável Vamos ver quem vai Levar melhor Eu acho que O Anquilosauro Acho que ele leva Ele está a um nível bem mais alto O Anquilosauro está na geração Está a um nível 1, cara Vou pegar outro Isso, cara Você consegue Vamos lá Está uma batalha Cerrada entre os dois Aqui, cara Não sei quem vai levar Não vou trocar de bicho Ah, ele trocou Pelo eu e pelo Cepa Ele está bem forte, cara Então provavelmente Vai finalizar o meu Vou trocar Botar o Manjunga Eu não quero perder assim De cara logo, né Eita, não Não, não finalizou não Foi boa, boa, boa Pronto, já foi um Golpe já do Manjunga Agora o que eu mando? Vou mandar logo Que o Manjunga estiver De defesa curta Vamos lá, Manjunga Boa Não deu muito dano nele Hum, está indo bem Está indo bem Vamos lá, hein Vou mandar mais um ataque Em golpe imobilizador Isso Eita, está cerrada aqui Isso, Manjunga O Manjunga Dá tipo duas mordidas Eu não vou poder trocar E eu não tenho o outro Poco mais forte Então Não sei se eu troco Ou se eu continuo Por Gonodon Provavelmente vai me finalizar Eu não vou finalizar ele Então mesmo assim Eu vou mandar o Final mal mesmo Ah não, não finalizou Vamos dar a chance Deu umas duas mordidinhas nele Que ainda Boa Ele está só com 200 Provavelmente vai me finalizar agora Vou trocar por Gonodon Ele não pode trocar Eu acho que um ataque do Gonodon Normal já dá para finalizar ele Vamos ver Enelsauro Agora complicou Isso Amo O Gonodon Toma mais sorte Que o Enelsauro Vou mandar um ataque Básico Isso Finalizamos Deixar o ataque especial Para o próximo bicho Que ele mandar, né Eu acho que agora Foi uma boa jogada Pelo menos eu acho, né Olha O Iprocephal Esse bicho é bem Ah, apesar que É, como falta só um para mim Vou mandar logo tudo, né Para finalizar logo Eita, não finalizou, cara Ah, mas ele não finalizou a gente, né Lógico Tem 11 de HP Se ele não trocar Não trocou Não deu tempo Haha, ganhamos, cara Boa, garoto Isso aí Gonodon Você é demais, cara Então, galera Essa game play vai ficando por aqui Se você gostou Deixe seu like Comente aí Se você quer continuar com a nossa série Se inscreva no canal Para não perder nenhum vídeo E vamos bater a meta De 10 mil inscritos, ok Falou Até as próximas E Fui Tchau Tchau E...